Minha conta do Instagram foi suspensa. Sim, minha gente, minha conta do Instagram, Juliane Tassi Atelier. Não essa daqui que eu tô falando com vocês, essa daqui é o meu Instagram pessoal. É o meu Instagram que eu tenho de muito tempo, tenho história aí da época que eu fazia muito pilates, na época do meu Muay Thai, na época que eu era confeiteira. Esse aqui é o meu Instagram pessoal. O que foi suspenso foi o meu Instagram de trabalho. Pasmem. O Instagram Juliane Tassi Atelier foi criado, gente, pra eu conquistar clientes. E, na verdade, o que eu consegui foi conquistar pessoas. Hoje ele estava com mais de 32.600 pessoas. É um Instagram que estava viralizando vários vídeos, várias fotos. Tem uma foto que passou de mais de 100 mil curtidas, estava por todos os países aí. Vídeos com quase 2 milhões de visualizações. E, do nada, eu recebo a notícia de que ele foi suspenso. Por que ele foi suspenso, Ju? Não faço ideia. Diz que eu infringi alguma regra, não faço ideia. Mas o fato é, ele está suspenso e foi uma maneira de eu vir aqui avisar a vocês. Quando vocês procurarem Juliane Tassi Atelier no Instagram, vocês não vão encontrar. O meu sentimento é de frustração. Assim, a gente cansa, sabe? Eu tô cansada. É todos os dias levantando, pensando em conteúdo, pensando em alguma coisa pra fazer, pra chegar até vocês. E todos os dias eu tenho conseguido isso. Isso é muito bom. Isso é gostoso de saber. Mas você vê todo esse trabalho de todos esses anos sumir assim, ó. Uf. É frustrante. Todos os vídeos sumiram. Todas as colaborações que eu fiz com o meu perfil pessoal não estão aqui. Você procura por Juliane Tassi Atelier e você não encontra. Isso é frustrante. Isso é cansativo. Eu tô com medo de perder tantos seguidores, tantas visualizações. Não. Eu tô frustrada, sabe? E agora o que só me resta é esperar a decisão deles. Eu entrei no Instagram hoje pela manhã e tava lá. Sua conta foi suspensa desse jeito aqui. Eu simplesmente fiz o que eles me pediram pra fazer. Corri no e-mail pra ver se tinha alguma coisa. Tinha lá também um recado em inglês. Falando que eu poderia mandar um texto explicando. Mas explicar o quê, né? Se você não faz ideia do porquê que te tiraram a sua conta. Tentei fazer tudo que tem que ser feito. E é aquilo. Eu estou um pouco frustrada por todo o meu trabalho. E eu venho assim, sumi. Consigo fazer tudo de novo? Consigo. E eu acho que é isso, sabe? É por isso que eu continuo. Por pessoas que vêm todos os dias me agradecer por tudo que eu faço e tudo que eu sou. Isso é muito bom. O reitor ou outro aí, que às vezes não tá nem aí pra ele. Mas é isso. Foi uma maneira de tentar reencontrar vocês e falar com vocês. Olha, eu não sumi de propósito. Sumiram comigo. Mas tô aqui no meu Instagram Juliane Tassi. Vou tentar fazer as coisas devagar. E ver se a gente consegue reconquistar o nosso Instagram Juliane Tassi Ateliê. Mas tô aí. Em todas as outras redes sociais, tá tudo certinho. Hoje o meu YouTube tem muito mais inscritos do que tinha nesse Instagram. Repetindo, tinha mais de 32K, indo pra 33K. Hoje no YouTube nós somos mais de 60. Então, eu vou me preocupar com as plataformas que se preocupam comigo. Se o Instagram decidir que eu posso continuar, a gente continua. Se não, não sei também se eu quero. Brincadeira, gente. Mas é isso. Vamos aguardar. É só o que a gente pode fazer. Aguardar. E aí